Música Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Estou aqui no Alfa Junior, juntamente com a Isabel, diretora do colégio Alfa Junior e aconteceu uma feira super legal, que é a feira de ideias inteligentes do Alfa Junior e o maior sucesso, né Isabel? A gente vê que os pais participam, toda a família, a faixa etária e toda a turminha participando com a família e qual que é o objetivo desse super evento aqui no Colégio Alfa Junior? Bom dia, bom dia a todos, então, estamos aqui hoje, sábado de manhã, um momento que foi preparado com muito carinho com toda a equipe da escola, é a nossa feira de ideias inteligentes, com o tema Volta ao Mundo, uma viagem sem fronteiras todas as turmas estão participando, desde a educação infantil, uma Copa do Mundo, os times que estão participando hoje na Copa do Mundo o Fundamental 1 também tem diversos países, organizados cada um em sua sala, trabalhando as questões culturais, típicas de cada um desses locais e o Fundamental 2 também, que nós conseguimos englobar aí, é cinco regiões do nosso querido Brasil então, os trabalhos são realizados todos no sentido de observar a cultura, a organização, a forma de vivenciar cada um desses locais dentro do Brasil é uma forma de também poder nos mostrar a toda a comunidade escolar um pouco de trabalho que é realizado do olhar que a gente tem em relação à escola, em relação a poder integrar as crianças da comunidade de poder pensar nas questões relacionadas à responsabilidade social, à afetividade mesmo e ao apoio mesmo e principalmente com as crianças, de uma forma geral, a gente poder trabalhar com eles que trabalham em equipe o fato de poder ouvir o outro, de poder trabalhar com o outro, de entender o outro e com isso um belo trabalho poder ser realizado também e apresentado aí a todos eles Maravilha, Isabel, olha o chefe, fala tudo mais um pouco, na verdade é sobre um trabalho belíssimo, né? e ao fazer uma escola extremamente comprometida, dedicada, do bilingue, dessa sonhinha toda e já vamos aproveitar e já fazer uma campanha, já falar para os pais que já vêm com isso a gente tem uma campanha de matrícula estamos em primeira campanha de matrículas, né? as matrículas abertas para alunos desde os dois anos, né? a gente pega, na verdade, a partir de um ano e cinco meses, né? as crianças que já estejam ali andando com uma mobilidade maior até os alunos de novo ano então aqui a gente tem toda a base, né? da parte de educação infantil podendo ter com eles aí essa questão da descoberta do aprimoramento, do trabalho e principalmente do acolhimento que é tão importante na educação infantil no fundamental 1 aí a gente tem já o desenvolvimento da autonomia da responsabilidade, da organização e aqui no fundamental 2 a gente vai procurando trabalhar com eles aí a questão do hábito de estudo da organização e do comprometimento que também já vem uma outra pegada com a preocupação que eu sei que já vai surgindo neles com a questão do ensino médio e o que eles vão escolher adiante também então as matrículas estão abertas, né? convidamos toda a comunidade do Cascabel para que venham conhecer um pouco do trabalho que é do Cascabel e ver as nossas propostas aqui também maravilha uma alegria você vê todo mundo legal, Javier, parabéns pelo trabalho parabéns pela feira super boa organizada parabéns a toda equipe aqui do Alfa Junior a todas as famílias que participam então, galera, vem embarcar nessa viagem com a gente embarcar nesse mundo de idéias nesse plano de insolução de coisas novas e essa atonia da show a gente vai mostrar para vocês aí várias imagens que são super legais para você poder conferir e ao mesmo tempo vem com a escola fazendo matrículas abertas venha saber mais das novidades e o que espera a sua família e os seus filhos com certeza uma escola comprometida dedicada ao futuro dos seus filhos parabéns, Isabel parabéns, obrigado a vocês valeu galera, vamos lá! tchau tchau tchau